Guizel Ramos está muito equivocado ao dizer que não devo falar dele, mas Daigo Boy pode. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal Este Vinho Maravilhoso, em que na verdade vou dar meu parecer em torno do comentário do Guizel Ramos. Mas antes, meu caro professor, estudante, amigo, conheça a plataforma maisvendas.co.mz Única plataforma segura até então que você pode vender e comprar qualquer produto. Mas como funciona? Entre para o www.maisvendas.co.mz ou baixe o aplicativo na Play Store ou App Store. Vela que depois de ter baixado o aplicativo, é só abrir e a primeira impressão são anúncios que foram colocados em destaque. Agora, caso queiram dos produtos, é só clicar e ver os detalhes. Mas claramente que aí tem o número do vendedor, contato e compre. Lembre-se, na plataforma tem muitos produtos, portanto, você pode escolher qualquer produto. Tem perfume caro, tudo, é só comprar. Agora, caso queira vender, meu caro, é simples, crie sua conta e adicione seus produtos lá e comece a vender. Só na maisvendas.co.mz O assunto fama realmente não é para miúdos. Alguns num dia decidem insultar os outros. Outros simplesmente mandar calar a boca de alguns e até gostariam de fechar algumas televisões. Família. Recentemente recebemos alvoroço nas redes sociais, na verdade, sobre o assunto que, de uma ou outra forma, está a comprometer, ou melhor, estaria a comprometer o empresário e influenciador digital moçambicano, Guizel Ramos. E também que quando saiu aquele repórter, que mal sabe o que Guizel faz, chamou de cantor. Também exagerou, não é? Isso não significa que quem opina sobre uma determinada figura pública está mesmo a perseguir. Muito pelo contrário, se eu opino sobre uma determinada figura pública, é que seus fãs querem saber o que sucede com seu ídolo. Seja lá bom ou mal. Agora, sem mais nem menos, Guizel Ramos decide fechar a boca de todos. Quer dizer, dizer que algumas televisões e blogueiros devem parar de falar do nome dele. Quer dizer, devem parar de se meter na vida dele. Eu sou muito contra a privação do direito a opinar. Direito que é dado pela Lei Mãe, a Constituição da República de Moçambique, no seu artigo 36, alíneas 1 e 2. Aliás, este direito de opinião constitui também pleno gozo do meu direito humano. Gui, ao dizeres que não precisas de alguém para te promoveres, estás a tentar dizer o que é mesmo? Além de insultar os teus seguidores, estás a dizer que TVs, jornais, rádios, dependem de seu conteúdo para funcionar. É isso? Olha, Gui, o que falaste tem sentido, mas não tem lógica. Claro que as TVs, rádios e jornais não dependem de seu conteúdo para funcionar. Bem que estás a se esquecer do seu amigo Daigo Boy Juros que, para além de ser rapper, é apresentador de televisão. E mais, de televisão que provocou o alvoro que te fez saíres da casa que vivias. Por quê? É a televisão que expôs a sua casa. E sendo seu amigo, jornalista ou não, está a falar de Daigo Boy Juros. É um comunicador. Logo, está a se contradizer. Quero acreditar que estudou até mesmo a base da lógica. Mas olha só para as suas palavras. Escutemos de novo as suas palavras. Estão aqui. Ah, um músico, não sei o que é, um bailarino, não sei o que é. Vê vocês e o cuidado. Nem está a ver nada. Você não está aí fora a fazer não sei o que é. Acabou. Isso acabou. 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 Seja blogueirinho, não sei o que é. Basta meter meu nome. Vai ver. É uma ameaça mesmo. Uma ameaça legal. Basta meter meu nome, seja de que país for. Vou processar porque a justiça existe. Justiça existe. Mas a domínio, não fala de mim nos seus programas. Não fala de mim. Excepto uma e única pessoa que está autorizada para falar de mim. Que é o Daigo Sol. Sinceramente, equivocadamente comete um erro de tamanha dimensão. E porque mesmo na live que estiveste a falar, ninguém dos seus verdadeiros fãs esteve lá. se não os seus amigos. Corres o risco de ficar arrogante e perder a simpatia do povo. Irmão, não pense que as pessoas que o seguem não podem da mesma maneira deixarem isso. Acredite se quiser. Se vendes, é graças a esses blogueiros que precisaste de mais lá. Vamos lá. Hein? Lá, 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 lá. Para vender seus serviços, que muito bem sabemos. É não. Só para seu bem e seus negócios andarem como devem ser. Procure-se pelo perdão. Perdoa os seus fãs. Perdoa os seus seguidores. Porque, é assim, quem realmente investiga é a polícia. As televisões e blogs só servem para divulgar a informação. E, sendo você a figura pública, não tem como dizer... Ai, não, 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 não. Gui, acredite se quiser. És ser humano e será impossível não falarmos de ti. Seja por que motivo, mas vamos falar de ti. Claro, enquanto nos der motivos. E você, acha que ele tem razão? Comenta aí e partilhe o vídeo. Obrigado pela atenção. Fique bem. Sem esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque dinheiro traz felicidade. Mas afasta a tristeza. Tchau.